Música Os artistas se preparam para a grande noite da TV brasileira. Eu quero saber como é que estão os preparativos dessa festa. Vamos, pai, vamos aqui. Nós já estamos perto, já estamos quase chegando. E nessa festa de gala, só entram os melhores. Eu quero aparecer. Domingo, 5 e meia da tarde. Troféu Domingão Melhores do Ano. Escolhidos por quem mais entende de televisão. Você. Sempre foi o meu sonho. Você quer estudar com uma bolsa de até 70%? Acredite, com Educa Mais Brasil você pode. Na sua cidade tem uma bolsa de estudo esperando por você. Faça como milhares de alunos. Acesse Educa Mais Brasil. Escolha a escola ou faculdade. Realize sua matrícula e mude a história de sua vida. A Claro não para. Até o pré-pago é gigante. O pré da Claro dura. Ele dura, dura muito. É o prézão. Tem ligações para a Claro de todo o Brasil. 800 mega, WhatsApp à vontade. Apresenta a nova pasta Oral-B 3D White Perfection. Remove até 100% das manchas superficiais em 3 dias. Transforme seu sorriso. E brilhe com esta nova coleção. Oral-B. Dentes mais fortes e brancos. Fim de ano chegando e é hora de fazer um balanço. Que hábitos você quer mudar em 2017? Eu acompanhei a história de uma mulher que decidiu parar de fumar. Não foi fácil, mas você vai ver que é possível. É de casa! E olha, é nesse sábado, hein? A gente espera você às 9 da manhã. Vamos botar aqui, vem. Sinta a emoção e toda a alegria do Natal em uma noite inesquecível. Participe do especial de Natal com Ivan Lins. Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo. E convidados. Nesse dia 17 de dezembro, às 20h. No Teatro dos Cerrados, o Mira Canavarros. Informações 3623-1239. Apoio Institucional. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Nada chega na sua mesa sem nosso padrão de qualidade. Temac Time e Japidim. Temac a partir de R$ 9,99. Hoje. Não será que a gente pode começar? Joana acredita que o irmão é uma ameaça à nova vida que ela construiu. Não acredito em nada que o Toninho falar de mim. Malhação para o dia nascer feliz. Maravilhação para o herói. Vaneração para a mãe. Maravilhação para o ر用ário. Obrigado.